Bom dia a todos neste sábado, aonde vamos poder repousar o nosso corpo físico e fazemos aquilo que Jesus nos ensinou, tirar um segundo do dia para meditar. Tudo o ocorrido nesta semana e nos preparar para o descanso mental no domingo. Reflexão para este dia, minuto de sabedoria. Com os nossos pensamentos e palavras, construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Por isso, nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente de nossos pensamentos e de nossas palavras. Vigie o momento presente para que seu futuro seja feliz. Plante sementes de otimismo e de amor para acolher amanhã os frutos da alegria e da felicidade. Bom dia a todos!